1895, nascia a 15 de julho o filho de Maria Lopes de Oliveira, chamado Antônio Ferreira da Silva, que viria ser o cangaceiro Antônio Ferreira, o irmão mais velho de Virgulim Ferreira da Silva, o Lampião. Na valente terra nordestina O fazendeiro Venâncio Nogueira doa a Maria Lopes de Oliveira, um pequeno pedaço de terra denominado Sítio Passagem das Pedras, no Riacho São Domingos, em Serra Talhada, semiárido do estado de Pernambuco. O senhor José Ferreira da Silva, mais conhecido como Zé Ferreira, filho da cidade serrana de Triunfo, próximo de Serra Talhada, casa-se com Maria Lopes de Oliveira e assume a paternidade de Antônio Ferreira da Silva. 1896, no dia 7 de novembro, nascia Levino Ferreira da Silva, o primeiro filho biológico de Zé Ferreira e Maria Lopes de Oliveira. 1897, aproximadamente um ano depois, nascia no dia 7 de julho Virgulino Ferreira da Silva, aquele que viria ser o maior cangaceiro da história, o capitão Lampião. Virgulino nasceu no Sítio Passagem das Pedras, em Serra Talhada, Pernambuco, casa onde nasceu Virgulino Ferreira da Silva, em 7 de julho de 1897, na pequena fazenda dos seus pais, em Vila Bela, atual município de Serra Talhada, no estado de Pernambuco. Virgulino com apenas 10 anos de idade, imagem feita na escola Soriano de Vila Bela, povoada em Serra Talhada, Pernambuco, em 1908. Lampião trabalhava como artesão e auxiliava o pai em suas viagens como almocreve. Era alfabetizado e usava óculos para leitura, características bastante incomuns para a região sertaneja e pobre onde ele morava. O jovem Virgulino Ferreira da Silva, em 1916. Domingo Rodrigues acusa Zé Caboclo e os irmãos Ferreiras, Virgulino, Livino e Antônio, de roubo de bodes. Zé Caboclo é preso pelo inspetor Manuel Lopes e os Ferreiras pagam uma indenização em dinheiro. Dias depois, foram encontrados dois chocalhos de Zé Saturnino nas vacas dos Ferreiras. Para se vingar, Zé Saturnino pega três chocalhos dos Ferreiras e coloca em suas vacas. Virgulino, com raiva, carrega um burro que pertencia a Zé Saturnino. Este acusa Virgulino de ladrão. Virgulino, com raiva, mata nove reses de Zé Saturnino. Zé Saturnino vai falar com o pai de Virgulino, Zé Ferreira, e pede para que os filhos deste não mais cuidem dos rebanhos. Mas os filhos de Zé Ferreira ignoram o pedido de Zé Saturnino. Zé Saturnino, enfurecido, faz uma emboscada na fazenda pedreira. E naquela ocasião, o irmão mais velho de Lampião, Antônio, sai ferido. O pai de Virgulino vai até Serra Talhada e pede ajuda ao coronel Antônio Timóteo, amigo de Venâncio Nogueira, pai biológico de Antônio Ferreira. Porém, sua viagem não tem resultado. Um parente de Zé Saturnino, apelidado de Quilé do Cipó, tenta uma reconciliação entre os Ferreiras e Zé Saturnino. Mas este não quis acordo. Zé Saturnino, o primeiro inimigo de Lampião, veio a falecer em 1980. Em 1917, Zé Ferreira, pai de Virgulino, um homem calmo e tranquilo, que não gosta de brigas, procura levar a família para outro local. Ele decide ir morar em Poço Negro, próximo a Nazaré do Pico. Um povoado de floresta também em Pernambuco.